Boa tarde, boa tarde mãe. Boa tarde pessoal. Bolinho, patruba canina, com andar fake. 26 da forma para 40 pessoas. Vai ser azul, cadê o azul? Aqui. Vai ser vermelho, azul e amarelo. Recheio de ninho, acho que é coco negreza, deixa eu ver aqui. Acho que é coco negreza e chocolate, é isso mesmo. Bem recheado, massa bonita. Para cada camada de recheio eu coloquei 150 gramas de leite condensado, 400 gramas de leite, 2 colheres de margarina, 2 de margarina, 1 de faz de trigo, meia xícara de coco e 1 colher de cacau em pó, chocolate com coco. Então eu quebrei aqui uns 7 biscoitos negreza, chocolate com coco negreza. Tá bom, mãe? Uhum. Embaixo vai ser vermelho, no meio amarelo. Eu acho que o de cima vai fazer azul. Vou pensar aí. Eu tô pensando. Por que eu tô pensando? Porque ela não pediu na mãe, eu podia andar. É. Era normal. Não é crente, né? Já era aqui no bolinho de andar, só que não deu pra fazer. Então eu vou fazer pra ela com o de andar feio. Tá bonitinho. É só que ele tá num bolinho de andar assim, né? Então eu vou fazer. Paulina, gente boa. Aí, ó. Vou fazer pouco vermelho porque não tem mais bom vermelho hoje. É pra não desperdiçar, né mãe? É. Tô usando aqui o super vermelho da Iceberg. Acho que tá muito pouco pra gente. Acho que tá um pouco em sua massa. Acho que ele é norcal que eu tô batendo aqui, ó. Hoje eu bato meu norcal assim. Eu deixo ele geladinho, normal. Aí, em um litro eu coloquei 100ml de leite. Só 100, só. Você viu? Sempre a não dá aí, ó. 100ml ele bate. Bato na média. Depois que subir eu coloco na rápida. Vamos lá. Vamos lá. Você vai fazer o de cima. Branco ou azulzinho claro? Tô pensando ainda. Azul claro mesmo, né? Isso aí, ó. E as graminhas, né? Que é bonitinho. Aqui sobeu um pouquinho vermelho. Certo? E embaixo vai ter grama, então aqui tá ótimo. Vamos lá. Agora é amarelo, viu? Vai ter que fazer. Então ficou um pouquinho que eu fiz o bolo mais cedo também. Amarelo, então ficou aquecido. O bom da amarelo, fala, mãe. Não, mas... O bom da amarelo é que o que sobrar aqui eu fazia grama. Então tá ótimo. Aqui é a amarela da FAB que eu vou usar. Deixa eu mostrar aqui. Da FAB. É ótimo também, viu? O isopor que eu vou usar é o isopor 20. Porque aqui vende o 15. Mas tem um 11. É. Tem um 11. Tem um 15. É. Tem um 20. Tá bem bom seria o 18. Aqui eu não tenho um 18. Então... Peguei o 20. 20 por 12 de altura. Eu gosto de usar o 10. Amarelo. Ele tá no ponto legal. Prontinho. Aqui que ficou ok eu vou usar no bolo do... No verde fazer a grama. Então tá ótimo. Que sobrou. Agora o azul. Também tem o azul que eu usei agora há pouco. O bolo da galinha pitadinha. O que você quer ver, né? Hã? Se eu ver, irmão. É. Esse é esse normal. Deixa eu ver. É? É. Aquele outro que eu acho que eles fizeram errado. Aquele outro. Esse tá certo. Vou colocar aqui assim. De alguma forma. Vou fazer mais depois também. Aqui é o azul da Iceberg. Azul normal. Vou usar até os bicos 22, viu? Abaixo de pesbola. Aqui é um litro de chantilly. Só que vou gastar menos. Já tinha um pouquinho de caminhão aí. Mas esse aí vai gastando aí. Tá muito claro esse azul. Padulho azul é valioso. Não é azul escuro não. Combina muito com azul escuro não. Não é azul escuro não. Não é azul escuro não. Não é azul escuro. Deixa eu ver. Aqui. Ah, tá aí. Aqui sim. Eu vou pegar ele pitadinho. O quê? Quanto caso eu usei na galinha praticamente em bolinha. Entendeu? É o mesmo que eu vou usar agora não foi mesmo, ok? A sobra aí pra se colocar. Eu vou pegar o bico. Eu não gosto de usar, é... É manga. Manga não. É sacola, né? É. Eu uso um bico mesmo que manga. Essa sacola gasta muito. É, muito legal. Ótimo. Mais aqui, mãe. Deixa eu ver esse aqui. Hum? Esse aqui. Só aqui, ó. Obrigado, meu irmão, tá me enrolando ali, viu? Ó, reclama que eu não sou descondendo nada mesmo. Eu faço com uma caixa de leite condensado. Pode colocar uma colher e meia de farinha de trigo ou uma colher bem cheia de farinha de trigo. Uma de margarina, uma de cacau em pó. Só isso, né, Nui? É. Pronto. Não use creme de leite. Só isso. Quer? Obrigado. É muito bom, o povo gosta, né, meu irmão? Eu sempre volto, Regina. Eu vou colocar tudo em uma. Uma margarina, uma creme de cor. Não, não, velho. Uma margarina, uma farinha de trigo, colher de um. Uma de cacau em pó e uma caixinha de leite condensado. Só isso. Só o que, meu irmão? Lá no fogão. Tudo que eu faço é bem prático, pode ficar difícil pra fazer. Muitos perguntam por que eu não uso creme de leite no meu recheio. Eu troquei por leite. Além de ficar mais barato, eu acho que rende mais também. Fiquei praticamente a mesma consistência, então. Um litro de leite com celulite aqui, com o leite de 4 e pouco, parece 4 e 3, né? Parece, não me engano. E é um litro. Um creme de leite de 200 gramas é 12 e pouco. Estou porém, você sabe, mais de 10 reais um litro, creme de leite. Eu sei que tem aqueles creme que vende o leite, sabe? Mas encontra. Só que eu não gosto, não. Vou usar aqui, mas tem aqui também. Essa aqui é a Blue Star número 2, que é essa aqui. Como eu estou vendo que está um pouquinho firme, ele firmou mais, eu vou... Esse aqui é álcool. Que é água mineral, pessoal. Põe aqui e vindo bem. Tem um batom de água mineral aqui assim. Blue Star número... Essa massa aqui eu assei hoje. É bem clarinho mesmo, a azul mesmo, né? É, mais clarinho. Eu assei hoje, ela. Como eu estava muito cansado ontem à noite, né, mãe? Madrugada. É. Mãe está cansada também. Falei, mãe, vou assar amanhã, viu? Só que eu assei separado, pessoal. Eu assei uma forma... A massa mais alta. No caso, a meia metade da forma. Um pouquinho mais só. E a outra é um disquinho bem mais fino. É mais alto, eu cortei. Né, mãe? Antigamente, fazia a vida inteira. Passava raiva, passava demorar muito. Depois que eu descobri que... Quer dizer, já sabia, só que eu não pensava, né, mãe? É, você sabe disso, mas não fazia. Eu não pensava, porque eu fazia bônus na mão, então... Sabia que eu saia mais rápido. Eu fui ver direitinho, né? Passa a perto a tua. Às vezes que esquece a massa aqui, não é bom esquecer, porém, quando esquece... Passa a perto a tua. Agora não, eu sei que... Passa aí em duas. Rapidinho esfria e fica até melhor, viu? O meu queria também até melhor, viu? E esfri fica melhor mesmo. Porque ela fica mais macia, ela rende mais também. Só se eu for assar assim, o forno não cabe. Então dá muito trabalho. Nossa, bastante massa. Nossa, a parte tá feita já, viu? Vai ter a graminha depois ainda. Agora eu vou tirar aqui pra fazer o outro, viu? Já eu volto com esse aqui já pra fazer também. Aqui é o álcool. Vai lá em cima do bolo, entendeu? Pra ele não deslizar aqui, eu coloco uma fita embaixo, viu? Meu Deus. A fita banana. Eu comprei uma transparente e não gostei muito dela, não. Prefiro a outra que eu já usava, já aquela branquinha. Aqui é pro bolo não deslizar, viu? Pega aqui assim, corta um pedaço. Só pra ele aqui assim. Como aqui? Ó, tá com, tá com, canudinho aqui assim. Aqui é pra ele também, fita banana, viu? Aqui tem um buraquinho aqui assim. Viu? A facada não tá trabalhando de uma forma, né, mano? Ela não tem esse modo de trabalhar. Ela não tem sua clientela. Se eu não sei fazer, se eu não sei fazer, eu só faço o que eu sei, né, mãe? Mãe, branco ou azul? Parlinho, deixa eu ver aqui. O branco destaca, né? Mas é o branco mesmo. Resolveu aqui, porque o branco vai destacar o branco. Mãe, estando aqui, aqui, tá aqui, né? Vai ter o verde e as cores, então vai destacar. Tá vendo? Mãe, deixa eu ver. Não, tem que ver que cor vai ser o bolo. Os bolo, não sei não. Aí eu falo se eu vou usar ou não. Ah, tá. Não sei que cor, acho que o branco é azul. Pode colocar aqui. O outro eu não sei. Olha aqui, olha. Mas é, mas é fazer o bolo assim e nem vai comer, não. Aí eu falo, né, mãe? Aqueles bolos lindos, maravilhosos, que muita gente faz de andar, que coloca aqueles aquários. Não, olha, mãe, os bolos são lindos, estou falando, né? Os bolos são perfeitos. Aquele monte de coisa, de maquete, também não vou comer, não, pessoal. Aquele é para a decoração do bolo. É um efeito do bolo. São lindos e perfeitos. É igual aqui, é um efeito também do bolo. Ah, por que parou de andar? Porque o povo não estava sabendo levar o bolo. Estava não achando o bolo, não sei. Não é todo, senão eu não vou ver o que aconteceu, mãe. Eu não vou ser, não, não. Então, eu vou fazer assim. Mas, olha, uma vez, né, mãe? Olha, pessoal, eu faço, o bolo passa o gato, a tia, as pedras, porém, o de cima é feito. Como assim? Eu vou explicar o motivo e tal, tá bom, então. Aí vocês cobram também de cima, pessoal, viu? Vocês fazem cobram também. Nossa, mas você gastou o vídeo, cobram 50, 40, essas aí, as coisas são suas. Vou até começar a lançar lá. Eu vou lançar a te entrevistar. Vem cá, mãe, eu vou usar? Qual? Essa é a folha do rosa, não é? Hã? Qual, mãe? Ah, é. Nossa, a rosinha aqui, ó, azul. Não foi, não. Tá vendo? Acho que aqui tá meio poroso, ó. Tá vendo aqui, ó? Oi. Ficou paradinha aqui, assim. Eu vou hidratar aqui agora, viu? Tá vendo, mãe? Não. Tá vendo, tá meio poroso. Eu vou hidratar. Pra não ficar... Quero é mais vazio do porquinho. Deixa um aqui. Tá bom. Pequena mesmo. Não, tem que ver, eu não vou colocar o azul ainda. Não, deixa aqui. Eu vou colocar o azul ainda. A manga azul. De novo. Tem um buraco aqui, já dá trabalho, viu? Ou não? Tá bom, né? Pra não ver nada, tampouco. Tá bom. Vamos aqui, mãe. Mãe, foi ontem, né, mãe? Ontem que eu esqueci o doce, não foi? Uhum. Ah, sim. Eu não esqueci. Eu anotei, certo? Só que eu achava que era o doce de hoje. Que teve doce ontem e hoje. Eu achei que era o de hoje. Aí, quando eu fui ver a conversa lá, Tá lá a mulher que pediu e falou, Isaac, eu vou pagar aqui os doces e o doce. Eu pensei, que doce. Isso já era uma hora ou duas horas, mãe? E era duas horas também? É, duas da tarde já e o doce era pra cinco horas. Cem doce. Cinquenta e cinquenta. Brigadeiro e beijinho. Mãe, bora? Bora. Fui lá, não tinha aquilo adversário. Eu comprei aqui na vizinha aqui. Que eu couro, né, mãe? Por mais que seja um valorzinho, eu compro. A vizinha é muito boa, mãe. Nisse da verdura. Pessoa muito boa mesmo. Também na padareira, mãe. Padreio com cordeiro. Pronto. Amigo Elmo. Já volta, um minutinho só, viu? Já vai. O que é? Pronto, voltei certo. A ver, eu desligava pra não saber. Foi levar um bolo aqui, viu? Ó, aqui já foi, pessoal, viu? O vô vai fazer o verde, né, mãe? É. Ó, vou pegar aqui o amarelo. Vem aqui, ó. Dá pra sentar. Esse azulzinho aqui pra aproveitar. Tem azul em mim, né? Nós vamos querer. Não tem amarelo só aqui. Não tem que fazer o bolo azul. Fazer as bordinhas. Com bordinhas só. Esse é de patrô de carne? É de patrô de verde? É. Ah, tá. Aqui, ó. Vai ver. Misturar aqui no azul e amarelo, ó. Só isso aqui é pra que não tenha o verde na hora. Pra quem esqueceu de comprar o verde, feriado, domingo, madrugada, tem verde? Lembra de misturar azul e amarelo. Mais amarelo do que azul. Pra dar aquele tom de verde bonito, viu? Se colocar muito azul, fica o verde azulado. Tá fraquinho, mas eu quero mais forte também. Tá bonitinho. Então o que eu vou fazer? Colocar mais. É. Outro detalhe, ó. Se algum dia eu for fazer esse bolo de isopor fake, pessoal, ó. O topo do fake tem que ser colocado antes, viu? Colocar antes de colocar no bolo. Porque como é isopor, pra colocar o canodinho, ele tem que colocar mais forças. Viu? Aí coloca antes do bolo. Porque se for que ele quer apertar lá, ele pode até quebrar o bolo de baixo. Então... É não, mãe? É. Ó, gente. E aqui, esse canodinho aqui, assim, antes de colocar o... O que é? Isso não tem ar aí, não. Não tem ar. Não tem ar. Canodinho, antes de colocar aqui o... No bolo, eu coloquei ele, tiro, meu. Coloca o gelo e fica molinho. É. Agora que eu apertar aqui, não dá muito trabalho, hein? Deixa eu pôr uma aqui, ela não vai segurar a mão. Essa mangue que tá furada? É. Pode ter muito mangueir também, mas a gente tem que usar até quebrar mesmo. Se não for usar, já folha. É, claro. Vamos até ficar ruim. Uhum. Ficar ruim. O bolo é pra não gravar. O bolo é pra não ficar furado, já vai... Hã? É. A verde, tipo, então... Se aqui tá ruim, já é. Já vai fora, já. A grana pode ser pra cima, se quiser. Tá sempre pra baixo, se não escolher. Eu deixo os opôs sobrando, pra poder ficar mais fácil eu poder passar a espada também. Uhum. Vou botar a lacinha, até eu já, na tela. Vou botar aí não, filho. Eu esqueço do bolo dele, tá pra onde é? Hum. Fiquei meio assim na hora que vou botar aí não, filho. Ué. Bolo tá feito, bolo tá gravado também. Bolo da Mãe Maravilha. Aí, aí. Hum. Então aqui, mãe. Agora aqui eu vou cortar bem. Uhum. Bem. Quanto isso é vermelho? Hã? Vermelho. 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 Qual que é, mãe? Deixa. Achou? Ó, eu vou tirar aqui assim, vou rodar aqui pra sair. Vendo? Aí saiu. Aí saiu, tira também daqui de baixo, ó. A fita. Vendo? Ó, eu só tiro aqui, ó. Só. Isso aqui, pessoal, é pra ficar mais fácil de usar. Tá mostrando, mãe? Tá. Passa. Pega. Pega. Pode ir. Basta ficar bem. Fica mais fácil de passar a espada, viu? Se você deixar ele justinho, fica dando trabalho, então. Alô, você sentiu uma coisa, você sentiu? O quê? O desenho. Falei, falei, tá verrando já aqui. Pois é. Falei, falei, tá verrando. Isso aqui é ser os desenhos. Aqui, eu vou escolher aqui a parte que fica na frente. Deixa eu ver aqui. Aqui é o desenho com boa idade, ó. Deixa eu ver. Qual tá? Tem umas farinhas aqui, assim. Eu vou virar aqui, assim, ó. Tem umas farinhas. Aí. Tá bom aqui, né, mãe? Deixa eu ficar com o chapéuzinho ali. Aí. Aí tá bom. Tem uma farinha, mas é bem pouca. Tá com isopor aqui no desenho, pessoal, viu? Todos com isopor. E se o outro vai ter... Hã? Do outro vai ter desenho, do outro vai. E se vai ser... Hã? Dê só o cinto aí, meu filho. Por quê? Por favor. Os dois? Os dois. Aqui embaixo tem grande, tem outro peixinho da mina. Aqui embaixo tem... Tá bom, né? Tá bom. Aqui. Viu? Agora a parte de cima... Cadê? Tem que pôr agora, né? Aqui, ó. Raviluca. Eu fiz uma pontinha aqui, assim, ó. Às vezes tem que pôr e tirar porque ele não vai reto. Tem que... Isso aqui, mãe. A... 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 Tá vendo? Se... Eu... A voz tá rindo, né? Tá vendo por que não pode colocar nem, mãe? Antes fica a mão de colocar, às vezes. Não vai conversando. Tá indo, tá indo. Cabe aí. Um pouquinho termina, viu? Porque bolacinho demora um pouquinho mais mesmo. Aqui vai ser embaixo. Tá vendo? Leve a leste. Vou pôr a menina aqui na frente mesmo. E o bolinho aqui atrás. Tá vendo que não pode? É porque lá tem furo. Tem que apertar bastante pra poder entrar direitinho aqui. E aí. Tá bom, hein, mãe? Tá. Tá. Fica aqui, como ele metou pra cá. Fica aqui. Tá bom, né? Tá. Tá bom, tá bom. Agora, o que? Ficou assim, viu? Que pouco eu mostro ele em pé direitinho. Eu vou pegar aqui a forminha que ele tá usando aqui. Pesado que ele tá usando aqui. Pesado que ele tá usando. Beleza. Aqui, ó. De novo. Agora aqui eu vou escolher a parte que eu quero que fique. Deixa eu acabar logo. Se não me enraçar, tá, né? Vou aqui logo. O 15 ficar bom, porém, o 15 ficar muito estreitinho. Então, eu peguei o 20. O bom seria o 18 também. 26 com 18 em cima. Ficaria mais proporcional. Do 20 mais do que aquele lá? É. Menor. Ah. Mais estreito. Agora aqui, escolher a parte que tá certinho aqui. Eu quero. Tá bom aqui no meio. Tá ótimo. Vou pegar aqui. Meio de certo aqui com bem. Uhum. Certo. Tá, não. Atrás tá menos ainda. Não. Atrás tá menos. Sim. O bom é que é gruda. Hum. Aí, ó. Vou apertar aqui o canudinho em cima, viu? Que tá. Tá furado já. Eu furo antes, viu? Tem que furar antes? Cadê o verde? Desculpe. Não, eu não sei que tem que é. Não? Não. É da minha. Ah, é? Que grama. Ficou muito bonito, viu? Será que ele ficou altinho assim? Hum. Acho que ele ficou alto no meio. Hum. Ele ficou altinho assim o pézinho aqui, ó. Não tem perigo, não é? Tem não. Muito bonito. Falta a bordinha. Que borda? Azul. Quer colocar? Vou. Tá muito bom. Que cor? Azul. Esse aqui, né? Esse é o pico. Ainda acho que o quiso ficava melhor, né? Tá bom, senhor? Não. Tá ótimo. Eu gosto do bolo, fica muito perto do outro, assim, a corredora. Não, não é? Não, não é? Mas tá bom? Tá bom, sim. Mas eu fiz esse aqui, tá legal mesmo. É. Mas tá bom, né? Esse não, é? É o... Onde lá? Pessoal, eu falo melhor, né? Se eu não gostei, assim, do que eu fiz, eu falo o outro aqui, ficou bom, né? Não, tá bonito. Tá bom. Só que esses tretinhos ficavam mais bem assim, ó. Tá bonito. Já vai. Agora, vamos fazer, colocar os dois tubos de baixo. Acabou não, pessoal? Mas tudo embaixo ali. Cadê? Cadê? Não, a outra. A plaquinha aqui. Ah, é? Tem a plaquinha aqui? Pode fazer? Aqui. Vou colocar aqui assim. Lindo, lindo. Pra não ficar vazio. É. Lindo, ficou muito bonito, né? E vou cair. Tá bom, meu? Ficou. Já deixou só mostrar aqui, né? Deixa eu virar aqui a câmera. Aí ficou assim, ó. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui sem desligar. Não pode desligar, não pode desligar. Mas tem que ficar vazado pra não cair também. Tem que ter cuidado. E já ficou lindo. Ah, ficou assim. É um fake? É. Só que aí vocês podem ter o... Pode fazer fake ou não, né, mãe? Se quiser, né? Eles escolhem. Faz tudo verdadeiro ou não. Lembrando que o de baixo poderia ser um pouquinho maior, mais largo e o de cima um pouquinho ou menor. Ou vice-versa, entendeu? Gostou, mãe? Tá, filma aí. Ficou muito bonito. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. É. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.